o pessoal acabou de chegar o cupom de 100 reais de desconto para vai eu tô aqui em uma lista de cupom de desconto da vai no site do cupom 99 que é um site de cupom de desconto parceiro da vai eu vou deixar o link dessa lista de cupom vai para você na descrição do vídeo tá o link com todos os cupons ofertas promoções link também está no comentário fixado aqui abaixo você consegue aqui até dois mil e oitocentos reais de desconto os notebooks tem cupom de 100 reais certo no no site todo da vai e eu vou deixar para você também galera no link do comentário fixado mais alguns cupom de desconto de loja bônus para você que são os cupons da acer del avel e Lenovo cupom 99 tem parceria com essas lojas também você consegue um monte de cupom até seis mil reais de desconto nos notebooks da avel por exemplo tem cupom de mil e duzentos reais na Lenovo para notebook tá na del também tem desconto de até dois mil e quinhentos reais beleza e no link da descrição do vídeo também tá o link para você ver os grupos do WhatsApp e do telegram do cupom 99 por 99 também tem grupos você pode entrar dentro desses grupos e pegar acesso diariamente a vários cupons de desconto vai atualizado ofertas promoções além também de cupom de outras lojas da internet tá então tem um cupom de 100 reais em todo o site da da vai eu nesse momento lembrando que a qualquer momento pode chegar um novo cupom aqui no site e como é que faz aqui galera para para pegar o cupom clica em ver cupom o por 99 te dá acesso ao cupom já copia o teu cupom no automático e você clica em ir para o site e você é redirecionado para o site oficial da vai você cola o cupom no carrinho para ganhar o desconto não tem mistério tá pessoal então esse aqui é um vídeo rápido direto ao ponto para te ajudar todos os links que você tá buscando tá aqui abaixo no vídeo descrição comentário fixado só clicar espero que eu tenha te ajudado deixa o like e se inscreva no canal até o próximo vídeo tamo Jum